E aí galera, beleza? Como vocês estão? Hoje eu quero trazer pra vocês alguns dos airdrops que eu particularmente estou fazendo que eu estou acreditando que vai ter um bom resultado para esse mês de abril aproveitar aí que estamos no começo do mês e eu trago pra vocês no final de abril se já tivemos algum resultado desses airdrops, tá? Vamos começar aqui por um airdrop que está rolando na rede da Blast que é o airdrop da Drift2One, tá? Você consegue estar participando desse airdrop aqui fazendo uma mintagem ali de um meio que um passe eu não lembro exatamente, mas é algo em torno de 25 dólares se eu não me engano todos os links pra estar participando tanto dos gratuitos como dos airdrops que precisa estar entrando com algum valor eu vou estar deixando aí debaixo, tá? Basicamente você escolhe um space aqui pra participar eu estou participando do space do Captain Company que é outro projeto da Blast aí que deu bem bom, que eu estou formando legal, vou estar mostrando pra vocês ainda nesse vídeo mas basicamente aqui você participa de ralis, tá? que acontecem de duas em duas horas então você participa do rali e depois de algum determinado tempo ali vai ser realizada uma quantidade de airdrop de james você dá o climb ali nessas james, pode ver que aqui foram sete rodadas então as sete primeiras pessoas que conseguir clamar ali fica com a quantidade de james com essas james aqui você pode estar olhando aqui no Golden and All, tá? eu estou participando atualmente apenas desse epoche 2, tá? e eu consegui coletar 825 confesso que eu vou dar mais uma atenção aqui eu não estava setando corretamente os time mas eu vou tentar botar mais peso nisso aqui e está tentando coletar as gemas pelo menos ali umas 6, 8 vezes por dia, tá bom? uma rede aí que está bem no hype que é a Blast então é interessante quanto maior a quantidade de gold que você coletar e de pontos que você fazer vai determinar o quanto de airdrop que você vai receber quando houver a distribuição já falando da Blast, vamos estar puxando aqui a Blast nesse momento eu estou com um multiplicador de 4, 4x e estou com uma quantidade ali pouquíssima de pontos aonde basicamente eu coloquei mais peso que a quantidade de gold que eu consegui farmar para você ter uma noção de quão valioso é o gold essa quantidade de gold aqui é equivalente nesse momento a 820 mil pontos, tá? então acredito aqui que a gente está muito bem posicionado já no Elon Market já tem um valor pré-determinado que você consegue estar negociando, tá? esse quanto vale cada gold então basicamente aqui eu estou rodando todo esse gold na sua totalidade, quase toda eu consegui com o projeto Captain Core que foi basicamente jogando no Free-to-Play então é um projeto aí que eu posso estar deixando para vocês um projeto divertido que dá para vocês jogarem não é uma coisa amassante, vocês conseguem jogar e se você tiver uma posição ali interessante no leaderboard você pode estar farmando tanto ponto como gold que foi no meu caso aqui na primeira semana eu consegui farmar toda essa quantidade de gold, tá bom? outro airdrop que na primeira season ali eu fiz um teste para basicamente tentar entender como que ia ser a distribuição é o airdrop da Camino, tá? na primeira season ali eu entrei muito, muito com o pé no freio então basicamente em um dia eu já ultrapassei a quantidade de pontos que eu farmei em toda a primeira season então eu entrei com um valor bem baixo até para tentar entender como que ia funcionar essa distribuição e acabei ficando de fora dela, tá? então dessa vez no primeiro dia acredito que no segundo dia no segundo dia eu resolvi entrar com um valor de 100 dólares deixei parado aqui estou pretendendo aumentar para 200 dólares porque eu acredito que vai ser um airdrop que vai ser bem interessante e vai dar um bom resultado, tá? eu vou estar até fazendo aqui na prática eu vou estar fornecendo liquidez aqui utilizando os jups que eu tenho na carteira não é muito complicado você pode estar utilizando tanto borrow como liquid que basicamente aqui eu vou querer misturar e estar participando de dois airdrops por isso que eu vou estar usando esse par de liquidez aqui que ele está sendo gerenciado pela Meteora para mim estar pegando tanto pontuação na Camino como na Meteora então vou utilizar os jups que eu tenho aqui na carteira vou depositar aqui para fazer o stake então eu não vou aprovar essa transação porque essa transação vai falhar sabemos como está funcionando aí a Solana nesses dias mas vamos tentar aqui novamente outro projeto que eu quero trazer para vocês é um projeto que está dentro do ecossistema que teve projetos muito interessante e onde ele está bem aqui no comecinho até o dia 8 de abril esse vídeo deve ir ao ar no dia hoje mesmo ou amanhã então acredito que vai estar dentro aí do momento para você estar participando já aqui no CH One você vai conectar aqui a Wallet sem muita novidade você vai precisar fazer uma Bridge e acredito que o valor de 5 dólares é suficiente você vai precisar conectar também aqui na Shine aqui da T-Stereo basicamente aqui você vai fazendo os Client e aumentando o seu Growth Point eu vou aqui fazer o Client da Maçãzinha é uma quantidade bem pequena de taxa acredito que se você estiver enviando ali algo em torno de 5 dólares você consegue estar fazendo tranquilamente vou estar deixando o link da Bridge também abaixo na descrição aqui são 3 transações uma transação aqui que ele vai pegar uma maçã um patinho de borracha e um CD de música você dá Client nessas 3 quando entrar os itens aqui reconhecendo a transação você basicamente vai clicar na maçã ele vai reagir ali você vai clicar aqui no patinho ele vai ter uma reação e por último ali você vai clicar no CD e essas reações aqui eles geram ali semanalmente uma quantidade de pontos e é em cima dessa quantidade de pontos e o seu ranking que vai definir qual a pontuação que você vai atingir no final de todas essas etapas que vai até o dia 29 de abril então aí é um bom tempo aí até para a proposta desse vídeo quer saber quanto que a gente consegue estar farmando com airdrop neste mês outro airdrop que eu quero apresentar para vocês que está rolando que é do projeto Basketballverse é um projeto que já tem uma gameplay já tem alguns eventos de comunidade rolando basicamente é parecido com aquele zile onde você vai conectando as suas contas aqui vai fazendo umas interações vai acumulando estrelas e vai subindo no topo ali você pode estar fazendo referendando para os seus amigos para você estar aumentando a pontuação então é basicamente um projeto que a gente trouxe aqui para estar acrescentando que é Gamify e que acreditamos ali que possa retornar algo interessante para esse mês de abril outro projeto aí até um projeto que não foi pesquisa minha mas que trouxeram até para mim em uma das lives que é o Matrix então também não tem muito segredo segue basicamente ali a mecânica ali de zile de interações com o contrato aqui você tem três chaves que você pode estar coletando para abrir o baú e está somando pontos então você faz aqui diariamente três transações que são valores bem vou até aumentar a transação aqui para provar mais rápido são transações em valores ilusórios valores que com uma tique na carteira você consegue estar fazendo ali um mês inteiro tranquilamente então um projeto que podemos dizer um airdrop gratuito onde a taxa de participação é muito pequena mas você pode estar aqui clamando fazendo até três transações então depois de você aguardar mais ou menos ali uns dois minutinhos para estar reconhecendo as transações você vai ter aqui as três chaves para estar abrindo o baú basicamente você vem aqui clica três vezes e vai somando pontos de acordo com o drop de cada baú esse baú aqui deu muito bom que deu 500 pontos você pode estar completando também algumas outras tarefas aqui embaixo aqui no estilo zile que é retuitando comentando para estar somando a quantidade de pontos ali o que vai determinar claro a distribuição bom ponto mais ponto melhor vai ser a distribuição outro projeto que eu quero trazer para vocês é o fantasy um projetozinho de airdrop também aonde ele já está no estado mais avançado eu não consegui trazer antes para vocês mas você consegue estar fazendo clients diário e interagindo nessa rede aqui você vem aqui diariamente dá um client bem tranquilo e soma pontos ali você consegue interagir com uma espécie de ethereum de falsete aonde você pode estar comprando cartas dentro do market e está transicionando nessa rede aqui que está atualmente funcionando on chain tá bom então mais um projetozinho interessante que você pode entrar entrando free e quanto mais você interagir aqui com a rede mais você vai se posicionando melhor dentro do projeto tá bom outro projeto muito interessante que eu acredito que seja um dos melhores aqui dessa lista de hoje juntamente com o da blast é o da mint chain tá também muito tranquilo vou deixar todos os links aí na descrição mas basicamente você conecta sua wallet aqui reconhece a a sua o seu twitter você conecta sua wallet faz login ali na sua conta do twitter numa espécie de zile e diariamente você consegue estar coletando aqui essas bolhas aonde essas bolhas aqui vão virando meio que ali vamos dizer ali uma água no seu regador você consegue estar utilizando esses ME pool vai estar melhorando ali o level e subindo na classificação o que como os demais projetos vai determinar a distribuição você consegue também estar farmando aqui fazendo stake aí você vai ter que estar indo no market aqui e estar comprando a NFT deles e você consegue estar participando também fazendo stake da NFT deles que neste momento está com valor de 0.32 Ethereum tá bom aí se você é balé quiser entrar se posicionar melhor até entender a ideia do vídeo não é não é passar algo muito complexo se aprofundar em cada projeto é trazer os projetos que eu estou participando para vocês e que estão bem interessantes aí na narrativa do mercado para que assim sim vocês conheçam esse projeto façam uma análise de vocês mais aprofundada verifica melhor como se posicionar em cada um deles tá a ideia é mais estar fazendo uma apresentação para vocês mas sabemos que tem essa maneira que você está se posicionando melhor dentro desse projeto ao invés de estar só coletando as bolhas aqui e regando você consegue também fazer 5 giros diários aqui numa espécie de cassino para quem sabe estar pegando ali os 20 mil ME vamos estar fazendo aqui ver se eu estou com sorte hoje consegue aqui dar 5 giros e hoje eu não tive muita sorte peguei 100 ME ali a queima fiz a queima ali do projeto mas você pode estar tentando aqui a sua sorte estar melhorando uma quantidade de ME e aumentando a sua pontuação subindo o nível da sua planta trazendo agora um projeto da BK5 um projeto até que eu já tinha trazido anteriormente mas a galera não aderiu muito é um projeto que eu já estou assim há bastante dias aqui consegui estar farmando ali já 159 tokens para o ir mas é um projeto bem simples e aonde a taxa de participação é muito pequena e as interações diárias são resumidas em um minuto basicamente você tem são duas raffles você consegue estar participando uma raffle que é multi-chain e você consegue estar coletando aqui com assinatura então se você quer totalmente free não tem dinheiro nenhum dentro da rede você pode estar fazendo essa coleta free aqui mas eu costumo aqui todo dia estar coletando um ticket aqui dentro da rede do zk5 que era vou estar deixando também o link de bridge para quem está querendo que tiver interesse de mandar dinheiro para essa rede então você interage aqui já trocou a rede vou interagir mais uma vez você vai ver que a taxa de transação é muito pequena 0.02 centavo acredito se você mandar aqui 5 dólares para essa rede utilizando a bridge você vai conseguir tranquilamente mexer um mês inteiro participando desse airdrop você faz aqui a primeira interação ele vai demorar um pouco para carregar beleza estamos dentro dessa primeira raifel essa segunda raifel que é mais tranquila de participar porque você pode estar utilizando qualquer uma dessas 5 redes aqui para estar pagando essa transação aonde a transação da poligon é a mais simples e mais barata eu vou estar clicando aqui na poligon ele vai estar trocando para poligon e vai estar realizando a transação está autorizando ela aqui explicando um pouco como funciona a dinâmica aqui quando você realiza qualquer uma dessas quest aqui você tem uma chance de estar pegando itens de estar formando itens da raridade comum aro épico e lendário e também está pegando os idop crate que é as caixinhas aonde tem a maior quantidade de token cada crate tem uma quantidade de token de acordo com o seu level se eu estiver abrindo esse aqui ele pode me fornecer de 140 a 900 tokens de airdrop e os airdrop crates de menor valor eles podem estar fornecendo de 15 a 100 tokens então você pode estar vendo aqui que eu já estou com alguns materiais todos coletados com aquele ticket esse crate que é o mais próximo que eu tenho para abrir ele está faltando apenas um recurso quando eu completar o recurso eu venho aqui e faço a abertura dele para ver quantos tokens ele vai dropar você também consegue estar vendendo negociando esses itens aqui mas eles requerem ali uma quantidade de pontos onde esses pontos eles podem ser comprado diretamente aqui ou eles podem ser farmado é ganhando esse x shards que é uma interação que acontece dentro do discord então você pode estar utilizando esses x shards somando pontuação ali para estar conseguindo transacionando esses itens na rede tá bom outro airdrop que eu quero trazer para vocês esse já da solana o primeiro que a gente estamos trazendo da solana que é o drip é algo bem simples de fazer você consegue estar coletando aqui de 6 em 6 horas ou seja 4 vezes por dia então é que cada vez que você faz o client dos seus droplets ele vai dar uma quantidade 10 eu coletei 5 e com esses com esses drops aqui é que vai ser dropado no final da semana uma NFT dentro da sua wallet é interessante você separar uma wallet só para estar recebendo esses drips porque senão você vai ficar igual a minha carteira principal onde eu acabei utilizando a carteira principal ali tudo isso aqui foram drops e eu recebi desse drip então você pode ver que eu já estou participando dele alguns até são interessantes são bem bonitinhos tem uma negociação muito forte tá dentro dele mas eles tem uns valores ali muito pequenos e o que determina qual vai ser o tipo de drop que você vai receber você está participando aqui de 15 em 15 horas desse legendary locking você basicamente vai vir aqui vai andar até o baú vai abrir e opa dessa vez eu abri e eu não tive nenhum ali up do meu drop os up que você pode estar recebendo é up para drop raro ou drop lendário eu já consegui pegar alguns drops raro que estão guardados ali na minha wallet ainda não negociei e é descontado do seu balance aqui para estar recebendo o drop está o último drop que eu fiz o climb o último drop que eu interessante para você estar participando não tem porquê não participar outro até que me garantiu é drop de when como drop de jup então só de estar participando dessa plataforma aqui eu consegui estar sendo apto para drop o jup que eu devo ter vendido ali na faixa e ter feito tranquilamente mais ou menos 150 dólares só de estar participando é o asset dash basicamente não tem muito o que se preocupar aqui todo dia você consegue estar vindo aqui abrindo um cookie da fortuna aonde esse cookie que vai te dar uma ticket e o ticket quanto mais ticket você tiver em posse mais semanalmente você vai estar concorrendo as drops das coins essas coins aqui dão muitas vantagens para você que está participando dentro do market aqui está participando de algumas actions que acontece algumas bids e algumas deals e garantem acesso a alguns projetos particularmente na sua maioria dentro da solar como é um projeto como você pode ver aqui esse projeto aqui do bitcoin eu consigo estar participando dele utilizando 250 coins claro que dependendo do tipo de projeto que você for participar ele vai determinar um nível de perfil que você tem que ter dentro da plataforma então basicamente eu consegui aqui estar utilizando os meus tokens e estar participando aqui dessa press sale na verdade essa press sale aqui é um FCFS então eu tenho que seguir toda a dinâmica desse link aqui para estar conseguindo estar participando então ele já me direcionou para cá e eu consegui estar pegando esse acesso utilizando os agora para estar comprando isso aqui eu tenho que utilizar uma quantidade de BTC é só um exemplo que eu utilizei aqui para estar participando aqui iDrop possível que foi até anunciado no Twitter que você pode estar participando com uma grana é participar do Eevee eles basicamente eles estão testando algumas coisas aqui onde você pode estar fornecendo aqui uma liquidez fornecendo um empréstimo para estar participando inicialmente dessa plataforma que eles estão para lançar eu utilizei aqui uma quantidade bem pequena até para estar fazendo teste eu deixei rodando aqui forneci um pouco de forneci um pouco de matic aqui para plataforma fiz alguns borros aqui liberaram alguns assets aqui para mim está fazendo borro também mas a ideia aqui é a diversidade que vocês podem estar trabalhando dentro da Eevee porque você pode estar trabalhando em qualquer uma dessas redes aqui como vai BNB Chain eu posso estar fazendo suprindo aqui uma quantidade de USBT que eu tenho parado e claro está futuramente aí quem sabe está concorrendo a airdrops desse Eevee uma plataforma bem conhecida um token que está bem posicionado no mercado então não tem por que já que foi anunciado que possa haver airdrops você não está participando também e o último que eu acredito que talvez já esteja estado mais avançado deixei por último que talvez nem tenha como mais participar mas vou estar deixando no final do vídeo que você está tentando que é o airdrop da Games GG tá bom como foi o meu caso aqui era algo que eu já estava fazendo então foi muito bom receber informação porque talvez você já está dentro da Games GG apenas não entrou aqui na parte de iDrop e não ativou o seu eu aproveitei que eu já estava aqui ativei todas as etapas aqui para estar recebendo e eu fui classificado aqui para o Iron Rank mesmo eu estando no Bronze a última atualização ali eu estava no Iron Rank tá então basicamente como você tenta correr e participar disso aqui é participar das quests ativa onde é mais importante dela nesse você consegue estar vendo aqui se você está elegível ou não para o iDrop participando de uma quest que te posiciona no iDrop então basicamente se você conseguir só reagir a essa quest aqui há uma chance ali mesmo que pequena de você estar participando de alguma quantidade de tokens tá bom então é isso galera eu quis compartilhar com vocês algum dos projetos e a ideia do vídeo é basicamente essa apresentar o que eu estou fazendo para vocês e no final é passar quais foram os resultados desses monte de interações que a gente faz diariamente eu separo uma parte do meu dia só para fazer a drop então eu faço ali entro nas tasks diárias ali faço todas as transações nas redes que eu mostrei para vocês e com isso as minhas carteiras vão ficando elegíveis para estar recebendo no drop espero que esse vídeo tenha ajudado vocês tenha um ótimo final de semana e eu vou estar deixando um canal aqui dentro do discord que vai estar na descrição também de a drop aqui a ideia é vocês estar compartilhando novos a drop que a gente pode estar dando uma olhada e também está compartilhando alguma dúvida que possa ter rolado de algum desses a drop que a gente mostrou aqui então toda vez que você tiver alguma solicitação de ajuda ou no link eu não entendi tal drop eu estou travado em alguma etapa você faz aqui me marca no que você for escrever escreve sua qual é a sua dúvida e eu tento ajudando vocês tá bom então ficamos por aqui muito obrigado pela companhia de vocês para